Bom, e vamos dedicar ao Rony um momento a seguir, com o MPB Deixar a Energia Lá em Cima. Esse cara que é um dos maiores artistas do Brasil, ele é paraibano, muito querido por todos os brasileiros, segue na estrada divulgando o seu último disco. Queria apresentar Chico César. Chico César 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 O resultado, ó, tá aqui, tá aqui, me casei mesmo. E é um casamento muito legal, porque ele é criativo, ele é estimulante. E eu havia escrito um livro chamado Versos Pornográficos, que foi lançado quando já éramos namorados, mas os poemas são anteriores a ela. Ela é um pouco cismada com aqueles poemas e aquelas cavilações, ela resolveu ler e foi se apossando, se apossando, e começou a recitar aqui e ali. Aí chegou uma hora que eu falei, pô, vamos fazer um espetáculo com isso. Então ela performatiza os poemas e eu canto as canções de amor mais erótico, de amor corporal, assim, né? E aí o espetáculo é muito bonito, fizemos São Paulo, Porto Alegre, inclusive alguns festivais de literatura contrataram o espetáculo e depois arregaram. Ah, é? É, não, porque é muito... o erotismo mexe muito com as pessoas, né? Todo mundo que tá aberto pra isso, né? Há muito moralismo, infelizmente. Não, se eu vou lá, me convida que eu quero assistir esse espetáculo aí. Vou lhe chamar pra falar uns poemas qualquer dia. Vou lá, vou lá. Vamos ouvir mais uma? E dessa aqui, agora eu quero participar. Posso cantar junto? Oh, mas é um prazer. Nosso caçulo vai tocar também conosco. Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, feliz Quando tive coragem, liguei Vai, Maurício Quando chegou carta, abri Quando ouvi príncipe, dancei Quando o rio brilhou, entendi Quando crise em asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando me achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amara zaya, suje Zaya, zaya Aika Tuhan Amara zaya, suje Zaya, zaya Aika Tuhan Aika Tuhan Aika Tuhan Aika Tuhan Amara zaya, suje Zaya, zaya Zaya, zaya Aika Tuhan Aika Tuhan Aika Tuhan Que maravilha Que prazer, irmão Que prazer imenso, viu? Prazer Prazer imenso Que alegria Chico, me diz uma coisa As pessoas que querem conhecer mais o seu trabalho Querem ir no seu show Fala aí, quando é que vai rolar o show? Olha, tem um, já essa semana Dia 29 do 6 Na Casa de Francisca Casa de Francisca Um lugar maravilhoso pra música Maravilhoso Na verdade Eu tô trazendo um amigo Javier Ruibal Um espanhol Cantador maravilhoso Acabou de ganhar um grande prêmio lá na Espanha E quero que o público O meu público conheça Aí eu tô trazendo Vou gravar no disco dele aqui E tobra de Leone Participa desse show Dia 29 Na Casa de Francisca Dia 5 do 7 No Rio de Janeiro Com o Du Gisbranco Um Du De pianistas maravilhosas Lá no Rio Depois vamos pra Bonito Dia 7 do 7 Em Bonito Mato Grosso Aí ó Você vai curtir música de altíssimo nível Com esse artista maravilhoso aqui Que é o nosso Chico César Tá bom? Bom O programa já tá terminando Quero agradecer o seu carinho Por ter me recebido na sua casa Amanhã eu tô do seu século Mais um apresentador convidado Meu querido amigo Celso Zucatelli Com muitas surpresas É claro As boas vibrações Pra que o Rony se restabeleça rapidinho Chico Encerra pra gente Eu vou dedicar essa música a Rony Von Gravei essa música com Dominguinhos E quero dedicar aqui a Rony Von Pra que ele se recupere logo Deus nos proteja Rony Von Valeu Rony Saudade Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Deus me governa e guarde Ilumine e zela e assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine e zela e assim Caminho se conhece Caminho se conhece andando Então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando Vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido Deixa sem tecido Não olhar não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim